Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros e em uma estrada de terra que liga a cidade de Taparuba, em um distrito de Três Barras. Segundo o Corpo de Bombeiros, os motoristas seguiam os sentidos contrários e bateram de frente. Um dos condutores disse que havia muita poeira na estrada, o que dificultou a visibilidade e ele não conseguiu desviar. A mulher que dirigiu o outro carro teve uma fratura na bacia e foi transferida para o hospital de manhã. Nossa, olha como é que... Sinceramente, a gente até identifica, né? O modelo do carro. É, mas aí eu vou te falar um negócio. Olha! Pancada! Olha! Nossa, meu Deus do céu! Gente do céu! É, a poeira realmente atrapalha, né? Atrapalha, não deixa ver nada não. Olha o estrago! Nossa, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É pra todo lado, né? É rodovia federal, estrada estadual. É... Nossa! Nossa, meu Deus do céu! Nossa, meu Deus do céu! Nossa, meu Deus do céu! Tchau, tchau.